Eu creio que o meu país Deus eu creio que o seu é Amém! Amém! Não tem! Não tem! Amém! Amém! Apenas rei! São da era! Puta queira! São sujeitos a todos neles! Não sei nem fazer! Sem sucesso! Eita mãe! É só nos aplaudirem os títulos bebidos! Estão no centro da guitarra! Luciano Junqueira na bateria! Guilherme Coelho Nacho! Guilherme Nocal! Grazie! Uma vez nos flavors é doido! Não sim pra não ser! Não tamo com abraço! Eita mãe sempre! Seja o meu lugar Não agite as meias formas Quero coisas mais reais Perce o que eu sou eu 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 Tudo isso vai mudar Amém